Estamos de volta a Mexicânicos com um especial de carros clássicos. A mecânica é algo muito importante num carro clássico, e sobretudo quando tem mais de 50 anos. Humberto Martinez é um colecionador muito importante, e veio nos ver para que fizéssemos o All Burn dos anos 30 com um motor novinho. A minha profissão é contador. Faço parte do Clube do Automóvel Antigo. Olá, como vai? Muito prazer. Muito prazer. Com licença. Bem-vindo. Eu sou um amante de carros, e já tive 12 automóveis antigos. Se a batalha não era com funilheiro, era com pintor, era com eletricista, com mecânico, com um monte de gente. Eu cansei, e me desfiz de todos esses carros. Isso me levou a querer ter um automóvel que tenha toda a aparência de um carro antigo, mas com toda a mecânica de um carro moderno. Você tem peças ou alguma coisa especial do carro, ou não tem nada? Não tenho nada. Nada. Este é um automóvel All Burn Speedster Supercharged. Foi fabricado em 1935. Um All Burn? Jamais tinha ouvido falar desse carro. Você gostaria que o carro fosse de fibra de vidro? Como gostaria que fosse? Não, eu gostaria que fosse de chapa de aço. Chapa de aço. Não gostaria que fosse de fibra de vidro. Em quanto tempo, aproximadamente, acham que podem fazer esse automóvel? O carro terminado eu posso entregar em quatro meses. Faz quase dez anos que não construímos um carro todo em chapa de aço, devido ao custo elevado que isso significa. Até logo. Olha, Navarro. Fala. Este aqui parece bom. Este, se o motor estiver bom, para mim já serve. Então eu faço por oito. Sete. E a gente leva de vez. Trazemos o... Sete, quinhentos e fechamos então. A história do All Burn começa na cidade que tem o mesmo nome, em Indiana, nos Estados Unidos. Nós vamos transformar o chassi desse Grand Marquise 2000 num All Burn modelo Speedster 1935. Para isso, vamos ter que nivelar o chassi, construir toda a carroceria em chapa de aço, fazer as adaptações mecânicas, o acabamento interno igual ao original. Olha só, aqui está o amassado, está dobrado. E vamos começar a moldar e dobrar, dobrar, dobrar. E então, já conseguiu as informações do All Burn? Já tenho várias coisas. Deixa eu ver. E eu queria que você conseguisse a moldura da grade, a grade, o capô e se der o emblema para não ter erro, para deixar ajustado. Perfeito. Tá. Por favor. Ok. Quero que peguem, se possível, quatro colunas. Eu vou cortar o chassi para aumentá-lo. O chassi de um All Burn é quase 36 centímetros maior que um Grand Marquise. Além disso, temos que fabricá-lo em forma de flash. Já está solto? Esse carro, uma vez terminado, vai pesar mais de uma tonelada e meia. Até que enfim. Até que enfim chegaram as peças do carro. Vou usá-las como guia para começar a funilaria. Um pouquinho mais para frente. Muito bom. Muito bom. Mais para cima. Tem que fazer o corte exatamente aqui onde está marcado. Ajuda aqui, filho. Leva isso de uma vez para ser cortado. Estou considerando a possibilidade de fabricar os paralamas de fibra de vidro. Como vai, Memo? Para mim foi muito útil para as proporções do carro. Eu me baseei nesses paralamas. Bom, eu entendo que possa ser um ponto de referência, mas não combinamos isso, Martin. Combinamos que o carro todo ia ser de chapa de aço. A situação me fez sentir muito constrangido. Me pegou de surpresa. Como diz por aí, dessa vez, eu pisei na bola. Eu não gostei desses paralamas. Eu não gosto. Não quero fibra de vidro. Meu compromisso é terminar o carro completo em chapa e entregá-lo no prazo certo, como combinamos. Eu tenho que fazer isso completo, hein? Pode me ajudar. O barro está pronto? Já, já. Certeza? Só alguns detalhes, nada mais. Não me arrependo de ter feito este carro. Não, não. Não tinha bold, não tinha nada. E agora, olha só. Lame-lapura. Lame-lapura. Caramba, estou emocionado com o resultado. Espero que o cliente sinta o mesmo. Martin, como vai? Muito bem, muito bem. Que prazer. Imagina, bem-vindo. Obrigado. O prazer é meu. Estou muito emocionado, muito entusiasmado. A última vez que vim ver o carro, o serviço estava atrasado. E tenho um certo receio de que tenho terminado sem a qualidade que eu quero. O que o carro tenha. Aqui está o seu carro. Que beleza. As calotas, Martin. Os pneus. Está... Está tudo uma maravilha. Está uma maravilha, Martin. Está sim. Superou a minha expectativa. Muito obrigado ao senhor. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado a você. Até logo. Ficou muito bonito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Como vai? Bem, também. Que bom. Bem, bem. Graças a Deus. Que bom o que deseja. Tem sanduíche? Sim. Me dá um, por favor. Claro. Olha, você está restaurando o seu kalembeque? Eu que fabrico. Ah, você fabrica? Isso mesmo, eu que fabrico. Ah, posso ver? Claro, claro. E já levou para alguma exposição para mostrar essa raridade? Sim, a ideia é essa. Terminar com acabamento, pintar, fazer tudo, revestir. Sair na rua com carros antigos chama muito a atenção. Estou acostumado a ser parado para as pessoas tirarem umas fotografias. Eu decidi terminar de arrumar o kalembeque e levá-lo para os Estados Unidos. Se agora ele chama a atenção, terminado e pintado, ele vai causar furor. Por fim, chegamos a Orlando, na Flórida. Bem a tempo de assistir a exibição de carros antigos. Entramos com o kalembeque e todo mundo ficou tirando foto. Chamou bastante a atenção. Todos se aproximavam e faziam perguntas. Na verdade, é uma coisa especial. Agora estou me sentindo como se fosse um astro. Todos os carros ficam estacionados do meio-dia até a noite. Para mim, é uma exposição impressionante. Tenho os melhores carros. Tem Volkswagen, Corvette 34, 32, 20 e tal. Tem de tudo, todo tipo de carro. É uma exposição grande e de ótima qualidade, viu? É o máximo. Assim que chegamos, as mulheres foram passear. Por mim, elas podem ir. Quero que me deixem trabalhar. Quero que me deixem no meu mundo, que são os carros. Me deixem trabalhar. Olha, é incrível pensar que esse carro é de 1920 a 1930, com um chassi moderno que dá para dirigir do México até a Flórida. Exatamente, é esse mesmo caso. De 1928. E com o ar-condicionado. Com o ar-condicionado, com todo o conforto e até bancos elétricos. Rapaz, é incrível, é incrível. Eu achei isso genial, viu? Com as pessoas que já conhecemos e com os mexicanos que visitam a nossa oficina, a coisa funciona muito bem. Nessa viagem, encontramos muitos gringos, mas com certeza eles também gostaram do nosso trabalho. E vocês vão vender aqui? Sim. Ok. E quando é que vocês pretendem voltar? Talvez daqui a uns cinco meses. Mostrar-me o Cariombeck nos Estados Unidos é um orgulho e uma grande satisfação. É bom que reconheçam o que nós, mexicanos, sabemos fazer. A noite foi o momento de participar do desfile. Todos os carros percorreram as ruas cheias de gente. Oi, olha que bacana. Senhor, senhor, senhor Martin. Quando o desfile começou e alguém gritava meu sobrenome ou meu nome, ou gritava ralisco ou méxico, me dava uma alegria imensa. Um dia que foi reconhecido, que legal. A verdade é que terminar a viagem dessa maneira é o máximo. Com o meu filho feliz do meu lado, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O que vocês estão fazendo? Sim. 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 Sando que o pessoal vai fazer narcís gossip noском. Obrigado.